E aí, vambora verãozá? Verãozá é ir pra praia, pra piscina ou viajar No açaí é o seu melhor lugar Pra comprar pro seu comércio e também para o seu lar Um verão de preços baixos você sabe onde comprar E aí, vambora verãozá? Vambora pra açaí, açaí atacadista Vambora verãozá? Na sua casa ou negócio, curtir e economizar Açaí atacadista, tudo a ver com o seu verão Vambora verãozá?